Como a tecnologia continua a revolucionar a indústria da hospitalidade? Atender às expectativas crescentes de seus hóspedes nunca foi tão importante. Esteja um hóspede fazendo check-in a negócios ou lazer. A experiência do hóspede deve ser conveniente e sem atrito. Desde o momento em que entram pela porta, até o momento em que saem. Apresentando Smart Check-in for Hotel Danek. Uma solução revolucionária que agiliza o processo de check-in e check-out. Transformando a experiência do hóspede e aumentando a produtividade da equipe. É assim que funciona. Poucos dias antes de sua reserva, o hóspede recebe um lembrete por e-mail para fazer a pré-inscrição para o check-in. Ela confirma seus detalhes de registro, valida sua identificação oficial e, em seguida, recebe um código QR exclusivo. Quando a hóspede chega ao hotel, ela evita a longa fila da recepção e caminha diretamente para o kiosque de check-in inteligente. Usando a câmera do kiosque, ela escaneia o código QR, que abre os detalhes da reserva na tela. Se o hotel permitiu que o kiosque aproveitasse a tecnologia biométrica líder da ANEC, o hóspede pode simplesmente caminhar até o kiosque e sorrir para a câmera para validar sua identidade em um documento de identidade aprovado. Aumentando a segurança do hóspede, ela então analisa os detalhes da reserva na tela. Concorda com a política de privacidade do hotel e adiciona informações de pagamento à sua conta. O kiosque então exibe uma lista de serviços adicionais disponíveis para a compra, da qual ela decide adicionar um café da manhã continental. Ela imprime um cartão-chave codificado ou recebe uma chave de celular e, em seguida, recebe um texto de boas-vindas do hotel contendo o número do quarto, detalhes do Wi-Fi e outras informações. Ela olha para trás, para a fila crescente de check-in e, feliz, sobe as escadas para desfrutar sua estadia. Assim que sua estadia for concluída, ela desce as escadas para o kiosque, seleciona a opção de check-out, analisa e confirma as cobranças. O faturamento é concluído imediatamente, e uma confirmação com o recibo é enviada para seu e-mail. O Smart Checking para hotel foi projetado para ter o mínimo de interrupções e reduzir a carga de trabalho na recepção, ao mesmo tempo que prioriza a segurança do hóspede, que segue o mais alto padrão. Esta solução poderosa e econômica foi configurada para integração com sistemas de hotéis conhecidos, como sistemas de gerenciamento de hotéis, provedor de pagamentos e sistemas inteligentes de fechadura e cartão-chave, permitindo uma implementação perfeita. Ofereça a melhor experiência de autoatendimento aos seus hóspedes com o Smart Checking para hotel da NEC. Orchestrating a Brighter World. NEC. O Smart Checking para hotel da NEC.